Não é fácil viajar, chegar do lado de lá. As árvores contam enquanto existem estáticas aos nossos olhos. Dentro dessa sombra bonita de agora, tantas malas desfeitas. Porque para continuar vindo foi preciso solo, seguro, casa, voltar. A parte que a gente não vê é justamente o que nos ergue, raiz. Não é fácil atravessar o chão, mas depois dele tem o ar. O ar que nos dança, nos alimenta, nos invade em realidade, liberdade, responsabilidade de ser o que se é, quer. E tem os encontros. Então, a gente não é só o que a terra aguarda. Somos o que nos plantamos acima. Quando topamos o vento do outro e misturamos nossas perguntas, nossas dúvidas. O perfume dos vínculos também desencadeia a nossa natureza, nos provoca estações. A árvore também voa no pássaro que a abandona. Jeitos de estar que não se dissolvem. É mais fácil viajar se a gente se deixar concedir. Só para ver a flor do seu sorriso se abrir. E... 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 E...